E aí bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu sou a Geo Zerli, mais conhecida como Geoliveira e hoje vim trazer o último vídeo do reboco da nossa casa que hoje vai fazer a parte aqui de cima agora, né, depois do almoço, daqui a pouco os pedreiros estão chegando aí, tá bom? O andanho ainda não chegou, estamos esperando chegar pra eles começarem a fazer essa parte aqui ou a parte ali, enfim, da frente E aí gente, graças a Deus, reta final aí desse reboco vocês viram aí que nos dois vídeos do reboco choveu bastante, né? Teve até dois dias que o pessoal não conseguiu vir pra rebocar a casa Hoje o tempo tá tranquilo, pode ser que chova na parte da tarde, né? Que tem previsão de chuva aí, mas graças a Deus tá dando tudo certo, né pessoal? A gente vai passando um perrengue aí, mas o importante é dar certo no final Se quiser acompanhar o último vídeo do reboco, continue com a gente Pessoal, o andanho não chegou, enquanto isso eles estão levantando a massa, ó Colocando em cima do carrinho Quer dizer, colocando no carrinho que está ali em cima da telha Pra poder rebocar aquela parte de cima ali Ó, aquela parte ali Aí eles amarraram o balde com a mangueira Pra poder subir até lá em cima e colocar a massa no carrinho A Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o expediente aqui já foi encerrado. Já fizeram tudo a parte aqui de baixo. Ó, terminou de fazer a parte aqui do lado da porta. Falta só ali embaixo lá também. Vai faltar a parte de cima. Em cima hoje o rapaz fez somente em cima da varanda, porque o andame demorou pra chegar. Então ele foi fazendo aqui a parte de cima. Na verdade eles ficaram esperando chegar o andame. Aí como demorou, ele foi fazendo ali. Fez aquela parte e ali perto da porta. Não deu pra fazer muita coisa porque eles ficaram esperando o andame. Mas graças a Deus hoje não choveu, foi tranquilo, não teve correria. E amanhã eles vêm pra fazer essa parte de cima. Já deu uma diferença muito grande na casa, né gente? Tá muito lindo, tá ficando muito lindo, ó. Tá vendo? Estou amando. Então é isso, pessoal. Beijo, até amanhã. Bom dia, pessoal. Os pedreiros já chegaram, já estão dando continuidade no reboco lá da frente. E eu vou mostrar pra vocês. Pedreiros já colocaram o andame, ó. Prepararam o andame aqui na frente pra jogar massa. Olha, gente. Já passou bastante, já. Eu tava dormindo enquanto isso. E aí Já terminou o reboco aqui na parte da frente. E agora eles vão fazer ali, ó. Na parte de cima, já colocaram os andames. E agora eles estão tomando um café. Aí eu vou fumando pra vocês com mais detalhe aqui. E aí 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 Pessoal, o pedreiro tá arrumando ali embaixo. Pessoal, os pedreiros já foram pro almoço. Eles deixaram essa parte aqui secando. Eles deixaram essa parte aqui secando. E mais tarde, a hora que eles voltarem, a gente dá continuidade aqui pra vocês, né? Não sei se eles vão fazer só esse lado hoje. Se eles vão fazer no corredorzinho ali do lado também. Mas é isso. Eu vou mostrando pra vocês no decorrer do dia. E aí E aí Música 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 Terminaram de rebocar a parede ali naquela parte de cima, o pedreiro também já limpou ali ó, em cima da janela que tava bem sujinho que foi caindo massa ali na janela, agora ele tá limpando ali na porta e eles foram lá pro outro lado pra fazer aquela parte menor. Agora ele vai rebocar essa parte aqui, mas ele tá colocando o tijolo lá em cima ó, que naquela parte ali tem um vão no quartinho, quartinho não, lavanderia né. Música 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 e é isso pessoal, por hoje foi isso amanhã quando os pedreiros chegarem, a gente mostra pra vocês o restante, que eu vou colocar tudo nesse vídeo mesmo, não vou começar um outro vídeo pra finalizar o reboco da casa tô arrepiando então a gente vai finalizar tudo amanhã pra vocês, o pedreiro falou que amanhã até o horário do almoço já termina tudo, então eu finalizo esse vídeo aqui amanhã junto com o final do reboco, tá bom? Bom dia bonitas e bonitos é horário de almoço, hoje eu não fiquei filmando os pedreiros deixei eles trabalhar na paz hoje aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que eles fizeram, tá bom? eles não deram conta de terminar esse horário de almoço, então eles vão voltar na parte da tarde, hoje de manhã eles fizeram essa parte aqui de baixo que ele tinha quebrado, lembra que tava desregular aqui, que eu coloquei a mão pra vocês verem assim? Então, o pedreiro quebrou aqui, e aí ele passou agora o cimento, ó tá vendo? pra emendar com a calçada ficou bem, bem alinhadinho bem bonitinho só não fez ainda aqui nessa parte de baixo que eles devem fazer depois do almoço e ali do outro lado eles já rebocaram eles já rebocaram essa parte de cima aqui, que é a parede do quarto da minha mãe, e a parte aqui do banheiro, ó, essa parte aqui do banheiro aí, eles arrumaram aqui deixa eu ver o que eles fizeram aqui aqui, ó eles vão rebocar também, então, eles arrumaram essa parte aqui, ó colocaram tijolo, passaram concreto, e já colocaram essa tábua aqui pra fazer o reboco na hora que eles voltarem depois do almoço falta só essa parte aqui e aqui, ó, no quartinho aqui, ó, esse pedacinho de nada aqui mais tarde, quando eles terminar essa parte aqui eu mostro pra vocês tudo pronto seco aquela parte ali também que eles devem fazer aqui na parte da tarde e eu não fiquei em cima deles hoje, porque a gente já filmou bastante o passo a passo, né vocês devem ter até aprendido já como faz reboco acho que até eu já aprendi fazer reboco de tanto que a gente já viu, né então é isso, pessoal assim que estiver pronto eu mostro pra vocês como ficou o reboco ficou totalmente pronto né, G2? é vou mostrar pra vocês aqui, ó ele acabou o pedreiro acabou de fazer essa parte aqui olha, já é outra casa, né, G2? não, é a mesma é engraçadinho, né gente, ó o pedreiro fez essa parte aqui que sobrou massa e ele aproveitou pra fazer essa parte pra ficar certinho bem bonitinho eles colocaram uma madeirinha ali, ó deixa eu mostrar pra vocês pra ficar bem retinho aqui, ó mas essa parte ficou assim porque, né se o banheiro ficar aqui mesmo aí depois eu vou pôr a porta vai ser de boa tranquilo mas ele fez assim pra gente, ó ficou bem bonito aí tem essa parte aqui também olha só, gente ficou bonitinho, né? que diferença, né? daquele espaço que tava aqui todo cheio de tijolo né aparecendo ficou tão bonitinho ó, essa parte aqui essa coluna eles alinharam ficou bem bonitinho e foi assim que ficou a nossa casa rebocada eu amei ficou muito linda tem que tirar a baguncinha do quintal ainda, né? que eles vão vir buscar é, tem que tirar a bagunça tirar aqui vão levar isso aqui vão levar os andames as madeiras ali não vai a gente vai ter que arrumar o que vai ter que arrumar? arrumar, colocar no lugar tudo um em cima do outro certinho ah, sim pra tirar esses entulhos que ficou no quintal, né? é, vou colocar tudo lá lá embaixo lá daquele daquela parte lá pra ficar bagunçado num lugar só só lá no fundo, ó deixar a bagunça tudo acumulado ali eles ainda tem que levar os carrinhos as coisas deles mas eu amei ficou muito bonito o reboco da nossa casa né, G2? e é isso, pessoal a gente sofreu bastante com o reboco da casa aqui porque a gente fez logo na época de chuva mas o importante é que deu certo, né, G2? ah, esqueci de mostrar lá em cima agora que tá seco olha só que diferença que deu eu amei e agora nós temos uma casa rebocada você lembra, G2? quando a gente era criança que nós morávamos lá na outra casa aí a casa era assim também ó, no tijolo aí eu falava mãe, quando que a senhora vai borrocar a casa? aí ela não é borrocar minha filha é rebocar pra vocês verem desde criança eu já queria a casa bonita exatamente e agora tá ficando linda, gente é assim uma coisa de cada vez agora a gente vai ter que dar uma respirada, né, G2? mas o importante é que vai dar tudo certo no final vai estar tudo lindo maravilhoso, né? é, agora vamos resolver o problema do mapa agora a gente tem que resolver o problema do mato né, gente mas é isso, pessoal espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso diário da reforma e da verdade a diária do reboco diário do reboco né, da casa e é isso, pessoal se inscreve no canal quem não é inscrito nos sigam no Instagram deixa o like compartilhe com seus amigos suas amigas então é isso um super beijo e tchau até mais tchau tchau